Cuba foi um dos países fortemente atingidos durante a passagem do furacão Ian, que deixou mais de 3 milhões de pessoas afetadas, incluindo 700 mil idosos e 500 mil crianças. Conovidos com esta situação catastrófica, a Associação dos Ex-Estudantes Angolanos em Cuba, Caimaneiros, está a realizar uma campanha de recolha de donativos a nível nacional para apoiar este país irmão, tal como fez saber o presidente da referida associação. O objetivo da campanha é recolher bens não perecidas para ajudar as pessoas que sofreram em Cuba com a passagem do furacão Ian. Então, por essa razão que estamos aqui, nós angolanos somos, sim, solidários em muitos e acredito que vamos fazer uma campanha para ajudar o povo irmão de Cuba, porque ele nos ajudará no momento que mais precisávamos. Penso que agora é nossa vez de levarmos o calor humano e eles também precisam agora. No final da conferência de imprensa que serviu para esclarecer algumas questões, o secretário de Estado para a Comunicação Social, Nuno Caldas, sublinhou o compromisso de executivo durante esta campanha. Cuba e o povo cubano representam para nós um simbolismo histórico que Cuba e os cubanos tiveram conosco nos momentos mais difíceis do período de pós-independência, nas últimas duas, três décadas, quer na defesa da nossa integridade territorial e quer no apoio, auxílio para a saúde e apoio à assistência médica e medicamentosa. Então, entendemos que, por via dos órgãos de comunicação social, podemos dar este apoio, este suporte da campanha que está a ser realizada pela Associação de Caimaneiros. Por sua vez, o Corpo Diplomático da Cuba em Angola enalteceu a iniciativa e apontou as maiores necessidades. Estamos aqui, invitados pela Associação de Caimaneiros a esta conferência de imprensa. Desde logo, o nosso agradecimento a este gesto solidário da Associação de Caimaneiros, que, como disse o secretário-general, é extensivo a todo o povo angolano. Daños nas viviendas, há uma quantidade de viviendas com derrumbe total, a outra parte com derrumbes parciales, o que é cubiertas, techo e, depois, materiales para reponer todo o que é o sistema de energia elétrica do país, desde transformadores, aisladores, aislantes, cables. A campanha começou hoje e termina no dia 28 de estes minhas. Legenda Adriana Zanotto